Esse aqui que a rapaziada tinha falado, decidi comprar os tênis mais baratos da Shopee, valeu a pena? Apaziada, só na tranquilidade meus parceiros, o negócio é o seguinte, eu trouxe um vídeo aí no canal onde eu comprei as roupas mais baratas da Shopee, algumas roupas né, e vocês gostaram bastante teve coisas lá que até que valeu a pena, só que dessa vez eu decidi trazer os tênis mais baratos da Shopee e a gente vai ver se valeu a pena né, eu acredito que não porque assim, o que eu vou mostrar aqui eu nem recomendo vocês a comprarem, porque realmente é meio ruimzinho sabe, pode acabar prejudicando sua saúde, entendeu? Mas enfim, deixa o like, se inscreve aqui no canal que me ajuda bastante, deixa esse vídeo rolando até o final que me ajuda muito também, é o que mais me ajuda, e quem quiser me seguir lá no Instagram, tamo junto eu tenho que dar uma animada aqui mano, que eu tomei um suco de maracujá, eu já tava com sono aí eu tomei um suco de maracujá, saí pra comer, tomei 500ml de suco, eu tô aqui ó, no soninho, a mimir mas enfim, como os tênis que eu comprei né, são os mais baratos mano, eles não vieram nem com caixa mano vieram aqui ó, na sacola, tem esses daqui, tem mais esses daqui ó, que tem dois, dois pares no caso aqui dentro tem mais outro aqui, mano tem muito véi, inclusive eu já vou começar com esse aqui, que é o último que eu peguei aqui ó que foi um tênis de vinte e nove reais, família vinte e nove reais é isso vinte e nove e sessenta e seis, então olha só, vamos abrir aqui, eu já vou olhar se tá gravando já pra ficar né, tá ligado, tá gravando e olha só mano, é um tênis de trinta conto, família igual eu falei velho, os mais baratos eles não vão vir com caixa jamais, tá mas ó, vem esse plástico aqui, vamos abrir aqui, esse aqui é um tênis de corrida, beleza e caraca mano, olha só como é que ele veio bonito hein, tá retinho o tênis e não parceiro, olha só lógico, ele veio todo amassado né, mas né família, é o tênis mais barato da Shopee eu acho que esse comprinho é o mais barato que esse aqui, quer ver? é verdade, esse aqui é o mais barato de todos mano, vou mostrar em ordem de, ordem crescente no caso né beleza, mas cadê o cadarço? Não tem cadarço? Deixa eu procurar aqui, calma aí será que tá aqui dentro? Caraca, tá enfiado aqui dentro, aqui ó, o cadarço aqui deixa eu mostrar os detalhes pra vocês aqui ó, essa é a parte lateral, beleza, a parte de baixo aqui também ó é bem duro, mas ele ó, é macio mano, dá pra dobrar e tudo mais dentro aqui né, uma palmilha mais vagabunda que existe no planeta olha, dá pra ver o agrade do tênis lá dentro, olha só mano, isso aqui véi, não usem isso aqui família tem gente que comenta aí né, ah Felipe, mas eu não tenho condição de comprar um tênis da Nike, um tênis da Adidas, sei lá, de uma marca boa tipo assim, beleza família, aí não tem o que fazer né você tem que comprar ali o que é que cabe no seu bolso, não é verdade? mas se você tem condições de comprar um tênis, melhor mano, não compra isso aqui não porque isso aqui véi, é muito ruim pra sua saúde, tá ligado? pode afetar sua coluna e tudo mais, entendeu? mas é aquela coisa, né, quem não tem condições é compreensível, lógico não dá pra ser chato também, não é verdade? cada caso é um caso todos eu pedi também o 41 e aí eu vou colocar o cadarço aqui e eu já volto calma aí, mano, caraca, eu terminei de colocar o tênis aqui eu tenho duas observações, a primeira é que os tênis assim vai vir tudo sem cadarço então vai ser um saco, né, eu vou ter que botar de todos a segunda observação é que eu não achei que ia ser tão desconfortável assim, mano meu senhor amado esse aqui pelo menos não tá aprovado, família na moral, eu não tô exagerando eu sei que eu sou chato, eu reclamo de tudo mas, mano, é muito desconfortável, véi parece que foi realmente muito mal feito, tá ligado? Jesus, parece que eu tô pisando no chão, pô, eu juro pra vocês se fosse um chinelo queimou no tampé todo, mano o bagulho não foi feito, tipo assim vai ter conforto mesmo não, véi qual é, cara? Ele tá pagando 30 reais o tênis, cara tá ligado? Parece que eu tô pisando no chão, véi, ó e a parte de trás dele aqui, ó, é muito desconfortável Jesus amado e a gente vai conseguir testar os outfits já, né? porque, como eu falei, eu tava na rua, eu tava tomando meu suco de maracujá realmente era suco de maracujá, né? quem me segue lá no Instagram, tá ligado? vai que vocês acham que é goró, goró, não, não é goró não, tá? a Ana já consegue testar os lookinhos, mano esse aqui não tá aprovado não, família esse aqui, pelo amor de Deus, muito desconfortável, mano tipo, é lógico, pelo preço eu já esperava isso mas eu não achei que era tanto eu já comprei vários tênis aqui no canal, baratos assim, né? e nenhum chegou perto desse aqui esse aqui, o desconforto tá realmente absurdo, assim sem brincadeira, mano mas vamos pro próximo olha só, o próximo, deixa eu achar ele aqui é esse aqui, ó mano, eu vou tirar esse tênis, eu não vou ficar com ele não porque realmente é muito desconfortável, meu amigo nossa senhora até pra você ficar sentado com ele é desconfortável, mano e vamos pro próximo o próximo é esse aqui, ó que esse aqui é clássico, é só olha onde é que os caras botam a nota fiscal o jeito não agradeceu bem, tudo de qualquer jeito, meu parceiro eu lembro, mano, que meu sonho era ter um tênis desse aqui, ó original, obviamente, né? mas eu comecei a achar pai, tá ligado? esse aqui é mais um tênis, na minha opinião, né? se você quiser andar de esquerda não curto entendeu? se você quiser um tênis pra estragar não curto aí você compra esse aqui, ó que foi quanto? 42,90, beleza? olha só, moleque parece uma prancha ó, ele dobra olha a qualidade, ó pra vocês verem como é que é incrível ele veio também sem o cadastro isso é um saco, mano botar cadastro é muito chato mano do céu, velho essa construção desses tênis é muito engraçada, velho olha isso aqui, pô olha só olhando assim, até que tá bonito, tá ligado? mas quando você vai ver a construção, meu amigo a palmilha não sai, sai sim mano, olha essa palmilha, gente meu Jesus e a mesma coisa, ó é que você já sente o quadriculado do tênis que no caso é o seu lado aqui, ó muito vagabundo, pô esse aqui já foi quase o dobro do valor, né? do anterior que foi 30 pontos esse aqui já foi, quanto? eu não lembro 42 né? 15 pontos a mais aí agora deixa eu botar o cadastro que é muito chato eu vou botar de qualquer jeito só pra nós provar ele, né? pronto, tiazinhos coloquei ele aqui colocar cadastro é muito chato, meu parceiro meu amigo mas, velho eu nunca me vi com esse tênis, tá ligado? é igual eu falei eu acho paia mas olha lá coloquei ele ali no pé, ó não ficou feio não, né? o que vocês acharam? sei lá quem não gosta desse modelo de tênis vai achar feio tipo eu só que eu achei até que da hora mas eu não usaria, não olha lá ele tem ali a parte de baixo né? que é esse marronzinho esse beijezinho ele já é muito mais confortável do que o outro que a gente provou anteriormente, né? mas eu ainda sinto que eu tô... olha o Yuri, maluco! é muito molinho então acho que é esse mais confortávelzinho, tá ligado? mas olha lá o meu outfitzinho com tênisinho malado de 40 reais, beleza? o que vocês acharam? esse aqui tá aprovado ou não tá? pelo preço dele eu vou estar aprovando, beleza? porque realmente, mano ele não é desconfortável não por 40 reais oxe é dentro demais, né? ainda é bonitinho, olha lá esse aqui igual eu falei eu só usaria pra andar de skate aí eu ia ralar ele na lixa, mano ia acabar com o tênisinho uma semana acho que não ia durar uma semana não ia durar menos, hein? mas é isso comenta aí o que vocês acharam e já comenta aqui se você quer parte 2 se você quer que eu traga parte 2 das roupas mais baratas dos tênis mais baratos ou dos dois é um desses que é maneiro, mano vamos abrir esse aqui logo? porque aqui vão ter dois modelos diferentes beleza? e esse aqui, mano meu amigo do céu, viu? olha isso aqui, família olha essa bagaceira, família por incrível que pareça esse daqui era um dos que tava mais barato lá e ele já foi 63 reais e 92 centavos beleza? moleque, isso aqui é absurdo olha só, mano o cadarço dele é bom, tá? o cadarço é bom porque o dos outros aqui foi uma negação só vamos tirar os bagulhinhos aqui, né? vou tirar aqui também não veio amassado, não nem um pouco, não só um tiquinzinho, olha só nossa, mano isso porque veio a paradinha dele pra proteger, hein? pra amassar e amassou mesmo assim caraca, mano deixa eu ver isso aqui direito, velho olha a situação disso aqui, família olha esse sujo da Nike aqui, ó Jesus amado olha isso, mano deixa eu botar o cadarço que aí vocês conseguem ver melhor, né? como é que é o modelo ele fica completo com o cadarço, né? moleque do céu eu botei o cadarço achando que ia dar uma melhorada e o bagulho ficou foi ruim do mesmo jeito olha isso aqui, meu amigo nossa senhora deixa eu botar ele no pé pra gente poder ver, mano porque, mano esse cadarço aqui é muito pequeno acho que não vai tá pra me amarrar, tá ligado? é, eu tava elogiando o cadarço mas, meu amigo muito ruim, tá? acho que já não tá aprovado, não, hein? mas nem precisou ver no espelho ali mas eu vou mostrar, calma aí caraca, família esse aqui é ruim, mano nossa senhora, velho calma aí deixa eu mostrar pra vocês olha lá olhando de longe parece que tá perto porque perto é feio olha isso aqui, meu amigo nossa senhora, que horrível na moral esse aqui tá muito feio, pô certeza que vai ter uns caras no comentário defendendo o tênis falando, mano o tênis é lindo você tá falando o quê? não é possível, pô que vocês vão falar isso mano, o bagulho é todo bolingo e ele não desamassa, não, ó eu botei no pé ele continua amassado em questão de conforto, mano não é desconfortável, tá? vou falar pra vocês que não é desconfortável, não mas não está aprovado por quê? porque ele foi mais caro do que os anteriores e, velho, ele é muito torto, mano então não está aprovado, não não sei o que vocês acharam, mano mas não está aprovado olha que negócio feio, pô parece um pastel não tem condição, não é verdade? o que vocês acharam? eu não gostei, não mas vamos pro próximo olha, tá gravando o próximo, né, de valor de baixo pra cima valor crescente é esse daqui isso aqui já é diferente eu não sei se ele pode ser considerado um tênis mas ele tá ali tênis masculino já foi R$63,99 e, rapaziada olha isso aqui, mano isso aqui é um absurdo, tá? moleque, olha isso aqui, velho eu sempre quis ver um desse aqui pessoalmente, tá? porque eu não consigo entender uma pessoa que compra isso aqui quem usa isso aqui é o iShow Speed, né? quem tá ligado, tá ligado e, velho, ele parece confortável, velho e, olha, é mó fofinho, mano não é possível que isso aqui vai ser confortável, velho olha só que negócio esquisito parece uma Lamborghini tá ligado? parece uma Lamborghini olha, é mó fofinho, velho será que é confortável isso aqui? isso aqui é bom que não precisa botar cadastro sem nada, né? só você botar no pé e acabou ó, deixa eu tirar esse horrível aqui pessoal crocs pessoal, e vamos colocar isso aqui, ó pra ver se esse trem vai ser confortável eu não acredito no que vai ser, não mas tá sensação de estranha, por enquanto né? nunca coloquei um negócio desse no pé progolizeira pronto bonito não fica mas vamos andar pra ver caraca caraca, mano é confortável, velho mano, não tô acreditando fica muito feio, pô olha lá não tem sentido deixa eu mostrar de corpo todo aqui pra vocês, vê, ó não tem sentido, né? fica parecendo que eu tô usando uma crocs sinto muito aí quem usa crocs eu acho muito feio, ok? não tem condição, pô crocs é, né? é esculacho, pô não dá mas dizem que é muito confortável deve ser igual esse aqui, ó é fake só mas é confortável, mano só é ruim quando você anda muito levantando muito o pé parece que ele vai sair do seu pé, tá ligado? mas caraca, mano ele é molinho, tá ligado? você pula, ele tem um amortecimento eu tô de cara com isso aqui, mano ele é muito feio mas pelo conforto dele mas é legal que a cada elogio que ele vai fazer ele tem que enfatizar que é muito feio, tá ligado? eu vou estar aprovando, beleza? está aprovado o nosso tênis do ET parece um tênis alienígena, mano que brisa, velho é muito macio, tá ligado? realmente eu me surpreendi vou falar pra vocês e ele é quente, mano eu achei que ele ia ser fresquinho por ele ser todo furado mas ele é quente que brisa, que brisa, mano gostei, que não precisa botar cadastro e deixa eu botar vocês aqui pra nós ir pro próximo, né? o próximo eu sou burro, né? ele não é mais caro que esses, não ele era mais barato era pra me ter mostrado ele antes mas olha só é esse daqui, família ele foi 56 reais, certinho? olha só é esse tênis preto aqui caraca esse aqui já caraca, o bagulho não sai de jeito nenhum esse aqui já parece que é uma uma qualidade melhor, hein, mano? vamos aí, deixa eu averiguar esse bagulho aqui veio com o cadastro sem botar, né? vai ter que botar o cadastro mas calma aí deixa eu dar uma olhada aqui, mano mano, isso aqui parece que é o que mais valeu a pena, hein? tem amortecimento? não, né? isso aqui não é uma bolha de ar jamais a palmilha dele é vagabunda é vagabunda mas ele é mais grossinha do que as outras, ó mano, esse aqui eu acho que vai ter o selo de aprovação do Felipinho, hein? ó, coloquei o cadastro aqui, Zazinho e ele fica assim, mano até que é bonito, né? não, olha só que a parte... no escuro passa liso a relação do tênis original pro falso em evento assim e tal mano, só se o maluco for muito entendedor ou se o tênis for muito bizarro pra você conseguir cravar que é falso, tá ligado? embaixo dele, beleza eu tenho um ali, né? acho que não vai dar pra ver ele tá ali atrás ali é aquele último ali, ó que eu tô apontando ali, ó ele é o original, no caso, né? deixa eu pegar pra vocês verem olha só a diferença esse aqui já é o Air Max 90 Laser Blue acho que é assim que fala e aí já dá pra ver as diferenças, né? embaixo, mano, ele é igualzinho só muda essa paradinha da Nike aqui, ó e o material, lógico, né? mas é isso, mano é o Air Max 90, né? esse aqui, obviamente, é o muito mais bem feito esse aqui é o original, né, família? e tem uma coisa, né? aquele Air Max ali ele é muito confortável agora eu vou botar esse aqui pra ver se ele também é, né? vamos lá vou botar ele aqui na humildade coloquei, olha primeiras impressões por enquanto tá ok vou botar o outro cadê o outro? nossa senhora parece que um é menor que o outro, pô aí é complicado, hein? aí é pica vou mostrar pra vocês ali eu nem amarro aí um menor que o outro é pica bom, tá, viu, família? vou falar pra vocês esse aqui, esse pack foi o que mais combinou com o lookzinho aqui, ó mas, né, véi ô, ele é desconfortável, mano esse pé aqui, ó esse aqui, ó ele tá mó confortável esse aqui já tá muito desconfortável e dá pra ver claramente que esse aqui tá tortão tá vendo? olha essa parte aqui, ó essa parte aqui tá reta essa aqui tá torta esse lado aqui tá muito desconfortável, mano mas, ó lá esse é o tênizinho malado, beleza? ele é bonito, mano ele é bonito, tá ligado? eu só não sei se eu vou aprovar o tênizinho malado, tá, beleza? levando em consideração o preço é, mineiro, né? o sotaque não sei o sotaque, né? mas malado é mineiro, né? a construção dele que eu achei até que boa e a beleza é bonita entendeu? a única coisa que ficou de ponto negativo aí foi o conforto mesmo, né? porque realmente é bem ruim, tá ligado? você consegue ver que realmente não tem o amortecimento ali, entendeu? mas, né? é um tênis de 50 conto, né, família? pelo amor de Deus não vai ter amortecimento mesmo por isso que eu não recomendo mas, né? entra naquela situação que eu falei no começo do vídeo e isso é muito complicado, né? porque falar pra você ir lá na Nike comprar um tênis é complicado, né? porque você chega lá um tênis é 1.500 reais hoje em dia é assim não tem um tênis de 300, né? 400, igual tinha antigamente até tem, mas vai ser leque, eu me viciei no Air Force é o meu tênis preferido da vida, né? já sempre descolora aqui o Air Force tradicional tipo assim só que tem muito tempo muito tempo e não era a febre que é hoje no Brasil hoje em dia o Air Force é a maior febre da história do planeta só que, mano o tênis era muito mais barato, né? assim, muito mais barato assim, não tem nem comparação, pô um tênis que vai durar muito pouco então, assim, meio que desanima, né, mano? de você comprar um tênis lá saudades, mano de quando eu ia comprar um tênis o mais caro era 200 reais, tá ligado? 200 reais era o tênis pica, assim o de 400, então nossa senhora eu jamais ia ter não tinha como e aí meu pai me dava os tênis de 100 pontos 150 pontos, tá ligado? da Olímpicos durava muito tempo mas é isso, ó esse aqui é o momento que eu deixo o recadinho no vídeo, hein? pra vocês comentarem e eu saber que vocês assistirem até aqui é nessa hora que eu me lasco que eu não sei o que eu falo pra vocês comentarem já sei se você assistiu até aqui comenta assim, ó deixei o like calar eu nunca usei muita parada falsa, não mas tinha uma parada moleque, quando eu era menor eu já gostava de rap, né? e aí, mano, pô tinha um CD um CD olha só CD de rap e, mano, eu via, pô os... é... os rappers americanos, mano os cara tudo usava cordãozão, né? e tal e eu, ali com 8, 9 anos de idade falava pô, eu sou... eu sou igual, né? eu sou rapper, tá ligado? vou colocar um cordãozão também aí minha mãe me levava lá no Uruguayana rapaziada do Rio vai tá ligado onde é a Uruguayana o que que é a Uruguayana e a gente ali comprava um cordãozinho, tá ligado? cordão de prata 12,50 15 reais, tá ligado? e aí eu usava e fé vambora caralho criançada ninguém usava eu que tinha o de 15 reais ali tava grande fé comenta isso aí deixei o like calabreso beleza? que eu vou saber que você viu até aqui eu gosto muito quando vocês comentam mano parece que tem maneiro, maneiro o vídeo dele, leque mas tá deixei o like o que ele falou pra eu matar? deixei o like caga-tronco deixei o like caga-tronco tá aí, pô moral